Rapaziada, há muito tempo aqui no canal eu defendo a tese que sim, algumas contas são privilegiadas pela Valve Eu realmente acho que algumas contas tem mais chances de dropar um item raro, de dropar uma faca do que outras E assim como eu não posso provar isso, vocês também não podem provar que não E eu também não falo isso da boca pra fora, tá ligado? Eu falo isso por muitos anos de CSGO abrindo várias caixas em várias contas Conhecendo diversas pessoas que abrem muitas caixas E mano, não vem falar que a minha conta é igual a do Chevy O Chevy na minha opinião é um exemplo de pessoa que tem uma continha premiada Eu acho sim que é mais fácil dropar uma faca na conta do Chevy do que na minha A Nazinha, mano, a Nazinha, quando a Operação Arptide foi lançada em setembro do ano passado Ela ganhou quatro facas, incluindo Huntsman Emerald, Butterfly Gamma Doppler Fake Emerald Eu abri mil caixas da última operação e não dropei uma faca que seja Existem vários outros exemplos, um amigo meu, o David, um cara que me deu essa round presente A conta dele é outra premiada Acho que nem ele sabe quantas luvas e facas já ganhou naquela conta dele Eu, inclusive, já gravei um vídeo aqui no canal abrindo caixas na conta dele Abrindo poucas caixas, adivinhem? Dropei uma luva Então eu defendo sim essa teoria E aconteceu uma parada bizarra aqui no mundo das skins Que eu preciso mostrar para vocês E eu acho que... Assim, eu não vou falar que é a prova definitiva que existem contas premiadas Não Mas é um baita de um indício Eu não acho que a Mobi faz isso de forma seletiva Tipo assim, ah, aqui nós iremos dar uma alta probabilidade para o Felipeira Uma baixa probabilidade para o Polex Eu estou aqui com o Polex Olha lá, olha lá Olha lá, eu estou com o Polex Colex Olha lá, olha lá, olha Colex E o cachorro, para ganhar uma faca, vai ter que abrir 3 mil caixas Eu não acho que é assim Ela escolhe as pessoas a dedo Mas eu acho que o algoritmo ali faz um sorteio Na hora que a pessoa cria a conta ou não E coloca o nível de sorte na conta de cada um Eu tenho certeza disso É muita coisa que eu já vivenciei Que é inexplicável Eu tenho certeza que você, no mínimo, desconfia de algum amigo Ou talvez você mesmo que tem uma conta, sabe? Entende? Sorte, não sei se existe Eu acho que no caso da Valve, ela é criada por algoritmos E eu vou mostrar talvez a prova disso tudo Rapaziada, prestem atenção Esse perfil com um nick slasher é de um estadunidense Dá para ver ali embaixo que ele tem uma faca e uma luva Porém, esses itens ele não dropou, né? Ele comprou ou trocou recentemente Por quê? Porque, mano, o cara ganhou muita grana abrindo duas caixas Duas caixas Apenas duas caixas Ele não dropou apenas uma faca Calma, eu vou explicar tudo para vocês Antes de tudo Para quem não está ligado Quando você abre uma caixa de CSGO A chance de você dropar uma faca É de 0,3% E a chance de você dropar uma faca StatTrek, ou seja, com o contador de kills É de 0,03% Isso, quem está falando não sou eu É a própria Valve Quando o CSGO chegou de forma oficial na China A Valve foi obrigada a revelar esses números Por conta de uma lei do país Então, sabemos que 0,3% é a chance de você dropar uma faca Uma luva E 0,03% é a chance de dropar uma faca StatTrek Porque luva e StatTrek não existe Enfim, continuando O Slasher, há 10 dias Abriu uma caixa E ganhou uma faca No caso Uma Carambit Bi StatTrek Float 0,01 E o Corner Não perfeito Mas um Corner sensacional Para quem não está ligado Corner Essa região da Carambit Quanto menos desgastada, melhor Mais caro item, né? Então vamos fazer uma conta Eu vou deixar claro aqui para vocês Que eu não sou matemático E que isso daqui pode estar completamente errado Me corrijam aí nos comentários Mas enfim Se a chance dele dropar uma faca StatTrek É de 0,03 0,03 é a mesma coisa que 3 sobre 100 Porém, rapaziada É importante lembrar que a Carambit Doppler Que no caso, né? A Carambit Rubi É uma fase rara da skin Doppler Ela pode ser dropada em 3 caixas diferentes No caso, a Chroma A Chroma 2 e a Chroma 3 Então vamos pensar o seguinte O cara tem 0,03% de chance de dropar uma faca StatTrek Porém, nessa caixa Possui 31 modelos de facas Com skins diferentes para cada modelo Sendo que as skins Doppler Possuem fases diferentes Então, para cada skin Doppler Vamos colocar mais 6 skins Porque tem phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5 Rubiça, Filipe, Black Pearl São 8 Então eu tenho que colocar mais 7 Para ser sincero E já que existem 5 modelos de facas M9, Carambit, Bayonetta, Gut, Filipe 5 vezes 7 35 mais 31 dá 66 Mano, olha que bizarro Então assim Você tem 0,03% de chance de dropar uma faquinha E podem ser 66 modelos de facas diferentes Ou seja, ele pode dropar uma faca entre 66 opções Galera, só para deixar bem claro aqui Eu não sou matemático Eu nunca trabalhei com nada que precisasse De matemática ali no dia a dia Eu tenho 24 anos E eu fiz contas da minha cabeça Com base de lembranças De um possível aprendizado que eu tive Lá pelos meus, sei lá, 15 anos Ou seja, 9 anos atrás Então só para deixar bem claro para vocês Que isso pode E tem uma probabilidade alta De estar errado Parcialmente ou completamente errado E vocês podem me corrigir aí nos comentários De qualquer maneira Uma coisa sabemos A probabilidade de dropar uma faca É muito baixa Uma faca de Star Trek é mais baixa ainda Duas facas seguidas Enfim, segue o raciocínio Fazendo aqui a conta Posso estar enganado Mas 3 vezes 1 dá 3 10 100 vezes 66 Dá 6.600 O que mostra que a chance de dropar o Macarambit Rubi e Star Trek Vai mais ou menos para Segundo a calculadora 0,0004 E eu posso estar 100% errado Mas eu acho que essa é a probabilidade De dropar o Macarambit Rubi e Star Trek Porque eu não sou matemático E nem quero parecer ser Mas eu acho que essa é a probabilidade De dropar o Macarambit Rubi e Star Trek E você vai falar Cachorro, isso não prova nada A probabilidade é pequena? É Mas ele conseguiu Se fosse assim também Não é à toa que existem várias Carambit Rubis pelo mundo E vocês estão certos Isso só mostra que ele é um sortudo O problema é que logo após dropar essa Carambit Rubi Sabe o que ele fez? Ele abriu mais uma caixa E mais uma vez Ele dropou uma faca Ah Basicamente ele dropou uma Falcon Gamma Doppler Minimal Wear Assim rapaziada Eu não vou entrar aqui Na probabilidade de dropar uma Falcon Minimal Wear Sabemos que Não é uma faca Star Trek Então a chance de dropar uma faca É de 0,3 Padrão O que é igual A 3 sobre 10 Porque não é uma faca Star Trek O que eu quero mostrar para vocês agora É a probabilidade de você dropar Dois itens seguidos Eu não vou tentar a específica aqui A probabilidade de você dropar Uma Carambit Rubi E depois uma outra faca Mas a probabilidade de você dropar Duas facas seguidas Se abrindo uma caixa A chance de 0,03 A chance de você dropar Duas facas seguidas É de 9 sobre 100 Que dá 0,09 Então essa é a chance de você dropar Duas facas seguidas Agora eu queria descobrir A chance de você dropar uma Carambit Rubi E depois uma outra faca qualquer Mas se pá é 3 sobre 6.600 Que no caso é a probabilidade da Carambit Rubi Star Trek Vezes a probabilidade de você dropar qualquer outra faca Que é de 3 sobre 10 Que dá 9 Dividido por 66 mil Que dá a probabilidade de Não sei se tá certo isso Deixa eu levar pra cá Porque o número é grande 0,0001 Então temos ali a chance de você dropar uma Carambit Rubi E a chance ali de você dropar uma Carambit Rubi E qualquer outra faca em seguida Olha Só pra deixar bem claro Não sou matemático Mas eu acho que é isso E não é a primeira vez que acontece na história Já aconteceu com o Brasileiro Quem não lembra do clipe Eu acho que muitos de vocês não lembram Com certeza É um clipe mó antigo Do Gordinho O cara abriu duas caixas E ganhou na sequência Uma Carambit Doppler E uma M9 da Masked Steel É bizarro Não 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 acredito Não Não Mentira 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 Até abri mais caixa agora Caraca Minha primeira faca não sei se igual Mas que eu não vi te dobro E mano Minha primeira faca não sei se igual Não Não acredito 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 O que que tá acontecendo comigo O que que tá acontecendo comigo O que que tá acontecendo Caramba Enfim guys É isso Eu posso ter errado totalmente nessa conta Pode ter muita coisa errada nessa conta Como não pode ter Ela pode estar ou certa Ou errada Ou parcialmente certa Enfim A probabilidade da conta estar certa É de 50% Eu não sou matemático Nunca fui bom em matemática Mas eu acho que faz sentido os números O que sabemos é que é muito difícil Caso você seja matemático Comenta aí Qual a probabilidade correta De dropar duas facas Na sequência Que eu acho que é 0,09 mesmo Mas eu quero que você calcule A probabilidade de dropar Uma caramba Tio rubi E logo após Uma faca aleatória Rapaziada Só lembrando O canal é parceiro Do Insane.gg Eu jogo bastante nesse site Mais cedo Vocês me viram Eu peguei uma ump Baratíssima E transformei em uma caramba Tio rubi De mais de 5 mil reais Foi bizarro Tá ligado Foi na sorte Foi Mas o site é de sorte Pra quem não sabe como funciona Você coloca um item Como agora eu coloquei Um item de 24 dólares E você tem que retirar do gráfico Antes que o gráfico Crash Então eu vou retirar aqui Com um e-mail Pra garantir Transformei um item de 24 dólares Em um item de 39 dólares E se for só a primeira vez No site O meu cupom Dobra que você repostar Ele dá 100% de bônus Então primeira vez no site Cupom CACHORRO1337 100% de bônus Para mais depósitos Cupom DOG30 Esse você utiliza Quantas vezes quiser Ele sempre te dará 30% de bônus Mano o gráfico Tá indo em 12 Meu pai Se eu tivesse deixado Até 10 24 dólares Se tornaria um 240 Mas enfim Garantir o que eu precisava E aí pra retirar o item Do site é simples É só clicar aqui em retirar Espera a proposta chegar Ela chega rapidinho Mas aí tá pronto Você vai lá Recebe a skin Tá safe Aproveita dentro do jogo E é isso Se inscreve aí no canal Pra me ajudar a realizar O sonho dos 1 milhão de inscritos É importante pra mim Só um clique pra quem tá assistindo É isso aí mano Zil Rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal CACHORRO1337 Fá Lou Tchau 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 Tchau.